Deus visita-te, se anfitrião. Um dos lugares onde Deus te visita no tempo do Natal é o presépio. O lugar da contemplação, da vida, da vida, da luz, da luz. Aqui, na gruta do presépio de Priscos, onde muitos peregrinam neste tempo natalício, somos convidados a encontrar o amor e o sentido da nossa vida. Porque onde há amor verdadeiro, aí habita Deus. Um santo e feliz Natal.